Em 1922, a EME fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Los Angeles. Em novembro de 1951, o Evangelho Quadrangular chegou ao Brasil. E em 20 de dezembro de 1987, a Igreja do Evangelho Quadrangular chegou ao Ouro Branco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a necessidade de expandir nossos sonhos cresce. E o sonho começa a criar forma. E o sonho se realiza. Legenda Adriana Zanotto Nossa igreja completa 65 anos no Brasil. Nesses anos enfrentamos desafios que têm sido superados porque cremos que o Deus dos Céus tem nos dado o bom riso. Temos muito a realizar. Para isso, necessitamos de mais unidade, comunhão e humildade entre todos nós e pertencemos a essa grande família. Precisamos dessas qualidades porque desejamos avançar no amor, compromisso, santidade, serviço, visão missionária e testemunho. Avançaremos porque ninguém pode deter a obra que Deus está realizando. Cresceremos porque o nosso Deus é grande. Cresceremos porque o nosso Deus é grande. Conquistaremos muitas vidas porque ele nos tem chamado e capacitado. Iremos avante porque ele nunca recua. Ampliaremos nossa visão porque ele é visionário. Faremos tudo isso porque somos o corpo de Cristo, a noiva escolhida para promover o crescimento de seu reino. E assim, muitos chegarão a este lugar e glorificarão ao Deus que nos dá bom risco. Somos corpo. Somos família. Somos quadrangular. Somos quadrangular. Somos quadrangular. Somos piuses. Somos família. Amém.